Vem cantar e ver na nua cheira Eu sei uma saudade imensa Barrando em pé se eu grito Vestido de certinho Na mão direita a rosa Vou levar Olha como a nossa se levanta A mão descansa Vem caminhar Seu olhar em festa Se fez feliz Lembra da seresta Que um dia eu vi E você só quer esquecer Já me fiz Carguei a rosa em pressa E esta tendência Ela me tem que ver Veja paz Terminando caminhar Só vou por ensino Onde vou chegar Onde vou Quero descer Poder de roda no meio Dança tão forte Eu sei Cansei de ser Sozinha Olha Vez 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 Quero se separar Por onde for Quero se separar Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for Quero se separar